Uau, família! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje eu estou aqui com um cenário completamente diferente. Esse aqui é o quintal da minha casa. E hoje o episódio que você vai ter acesso é o episódio diferenciado. Nós vamos falar sobre estresse, sobre qualidade de vida e qualidade das suas emoções. E pra isso, você vai assistir como é que foi a live que eu fiz no Instagram. Bora assistir essa live e se desenvolver. E ah, no final eu falo sobre um quarto ponto que é o estresse positivo, o eu-stresse. E o estresse negativo, o de estresse. E tem um fator que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Bora se desenvolver. Uau, bom dia, bom dia. Seja super bem-vindo a essa nossa live quarentena Uau de psicologia aplicada à sua vida. Pra você se desenvolver e passar por esse período da melhor forma possível. Hoje eu resolvi fazer num lugar diferente aqui. Pra gente poder inspirar um ar diferente. Se conectar de uma forma mais leve. De uma forma mais divertida também. Pra que você possa ter mais qualidade de vida. A qualidade das nossas emoções interfere diretamente na nossa qualidade de vida. Então, vamos pegar todo esse conhecimento aqui que eu vou compartilhar com você. De psicologia aplicada à vida. E hoje muito de neurociência. Que eu vou trazer pra você também o tema da monografia que eu estou escrevendo pra especialização de neurociências. Pra que você possa aplicar no seu dia a dia. Então, ó. Conhecimento embasado cientificamente pra você. Seja super bem-vindo. Seja super bem-vinda. Eu já quero dizer um bom dia. Gente, às vezes o seu perfil no Insta. Ele tem um nome diferente. Eu não sei qual é o seu nome. Então, fala aqui pra mim nos comentários qual é o seu nome. Pra eu dizer um bom dia especial pra você. Paulo, bom dia. Marciano, maravilhoso. Bom dia. Júlia, Mércia, Cris, Eduardo, Clarissa, Duda. A Vanessa, Diana, Jete, Márcio. Já deixa aqui, gente, no comentário um bom dia. Deixei bom dia, família Uau. Que daí é pra dar bom dia pra todo mundo. Bruna, Thelma, Sheila, Afran, Poliana. Tem um gatinho vindo aqui participar da live. Vem cá dizer bom dia, amor. Ai, peraí. Olha aqui. Bom dia, família Uau. Nossa, Thel, acho que o que tá peludo. Fala bom dia. Eu sou o Thel. Família do UauCast tá entendendo é nada, né? Mas é que o meu gatinho apareceu aqui no meio da live. E eu tô mostrando ele pra quem tá acompanhando a gente pelo Instagram e pelo YouTube. Olha, bom dia, Fofulices. Bom dia. Agora, tchau. Que eu tô trabalhando. Pronto, vai pra lá. Bom que ele deixa as marcas aqui no meu rosto. Família Uau, tema de hoje, estresse. Ontem perguntaram pra mim hoje, você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. E eu vou falar como é que você pode combater o estresse no seu dia a dia. O estresse é um sentimento que faz parte da nossa vida. E você vai descobrir daqui a pouquinho o quanto o estresse é saudável. Então, o estresse num nível tolerável ali, tem um nível adequado de estresse. Mas, ele é super positivo pra gente. Agora, o problema é quando ele ultrapassa um limite, aí ele fica super, super negativo. Eu acabei de me deparar com algo não tão positivo pra eu estar fazendo essa live com você ao ar livre. Deixa eu explicar um pouquinho pra quem tá no Alcast com a gente. Eu resolvi fazer essa live ao ar livre no quintal da minha casa. E como os meus olhos são azuis, eu já comecei aqui, ó, a chorar, né? Meu olho começou a lacrimejar, porque é muito claro. Então, às vezes, você vai me ver assim com o olhinho fechado, é porque é muita claridade. Mas eu quero fazer nesse ambiente diferente, então vamos lá. Família Uau, primeiro assim, é uma live, é uma conversa. Então, deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas sobre estresse, sobre qualidade de vida. Esse é o nosso tema de hoje. E também teremos participação ao vivo. Então, se você quiser participar, logo que você entra na live aqui no Instagram, aparece um solicitar participação. Então, você clica ali que eu vou escolher algumas pessoas. Eu quero conversar com várias pessoas hoje sobre o tema, pra que você possa perguntar o que você quiser, que eu vou responder pra você. Combinado? Pra gente começar, eu já dei até um spoiler. Eu organizei essa live em três pilares. Ultimamente, as lives que eu estou fazendo aqui da Quarenta e No Al são organizadas, estão sendo organizadas em três pilares. E o primeiro pilar é justamente esse, é você entender que o estresse é uma emoção saudável pro ser humano. Que o estresse nos coloca em estado de prontidão. O que é o estresse? O estresse é uma reação do nosso corpo, diante de um estímulo externo, pra gente se preparar pra enfrentar algo. Então, quando acontece um evento externo, por exemplo, uma prova, por exemplo, a defesa de uma tese. Ontem eu respondi várias mensagens pelo direct de pessoas que estão escrevendo a sua tese, estão nervosas porque tem que se preparar pra esse momento, enfim. Mas quando acontece isso, a pessoa tem toda uma interpretação dentro dela, no seu córtex, nos seus pensamentos, enfim. Essa interpretação aciona, por exemplo, uma área, vou resumir aqui. Aciona o hipotálamo que vai fazer todo um desencadear de reações biológicas e químicas no seu corpo. E com isso, aumenta o cortisol que você libera no seu corpo. O cortisol, ele é, pode ser um neurotransmissor. Qual é a diferença de neurotransmissor pra hormônio, por exemplo? Porque o cortisol pode ser os dois, a endorfina pode ser os dois. Eu venho falando bastante sobre isso nas nossas lives. Se o neurotransmissor sai de um neurônio, que é uma célula do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, vou buscar falar de um jeito mais simples. Se um neurônio manda o neurotransmissor pra outro neurônio, a gente chama de neurotransmissor. Fica até meio óbvio, né? Se esse neurotransmissor sai de um neurônio e vai pra um órgão, por exemplo, pra um músculo, alguma coisa assim, a gente chama de hormônio, tá bom? Então, assim, o cortisol, ele é um hormônio, vou chamar de hormônio, ele é um hormônio, ele é um neurotransmissor do bem no nosso corpo, quando adequado. O problema é quando ele permanece muito elevado por muito tempo, e aí isso começa a trazer várias consequências negativas pro nosso corpo. Gente, pra eu fazer a live do lado de fora, eu tranquei a Hannah do lado de dentro da casa. Eu vou pedir pro Júnior ficar lá do lado de dentro da casa, amor, fica lá com ela, judiação. Coloca aí, gente, nos comentários. Fica lá com a Hannah, Júnior. Aí você fica lá com ela. Eu vou filmar a cara do Júnior. Não, amor. Não, amor? Fica lá com ela, amor, judiação. Logística, logística. Ah, não, mas leva o seu cafezinho, que o Júnior trouxe o cafezinho dele aqui pra fora. Aí na hora de fazer as perguntas, você vem aqui, que ela fica chorando, eu fico com dó. Mas vamos lá. Então, o seu organismo vai liberar uma quantidade de... Aqui, gente, o Alcaste e vídeo ao vivo é assim, né? A gente vai liberar uma quantidade de cortisol adequada pro nosso corpo se preparar pra passar por aquela situação. Então, vai acelerar o nosso batimento cardíaco. A gente vai, por exemplo, sentir os músculos ficando mais enrijecidos. Porque o nosso corpo, ele está se preparando pra enfrentar aquela situação e sair dela, vivo, né? O estresse faz isso. O estresse é uma resposta vital pra gente. Agora, quando esse estresse, ele permanece por mais tempo do que o necessário, ou quando ele acontece com muita frequência, desregula o nosso organismo. Então, imagina o seguinte, imagina que nós temos um gráfico, essas lives eu também tô cheia dos gráficos. Imagina que a gente tem um gráfico, e esse gráfico, ele forma a imagem de um U invertido. Então, se eu tenho um baixo índice de estresse, eu tenho tédio, eu posso até ter sentimentos como depressão, por exemplo. Porque assim, ó, não tem nada que me desafia, não tem nada que me anima, não tem nada que me dá gás, que me dá energia, nada. Aí, eu começo a ter desafios na minha vida, e essa curva, esse U invertido, começa a subir. E aí, eu começo a me preocupar, me preparar, eu entro nesse estado de tensão chamado estresse. E aí, eu atinjo o pico desse U. Quando esse U é invertido, lembra sempre que o U é invertido. Quando esse U, ele começa a diminuir, é por quê? Deixa eu explicar isso em três fases. Então, a primeira fase, eu tô aqui embaixo, no U, bem aqui embaixo, começando a escrever o U, aonde eu tenho a sensação de tédio, aonde eu não tô performando, aonde eu me sinto desanimada, sem desafios na vida. Começam a vir os desafios, esse U começa a subir, aí eu atinjo o pico. Esse pico é o pico da performance. Gente, quem falou isso não sou eu, tá? Olha, é uma pesquisa muito antiga, eu até trouxe aqui pra você um dos artigos que eu estou lendo, né? Deixa eu ver aqui, nesse que eu trouxe, eu tenho a data de quando esse conceito foi feito. E foi feito por alguns pesquisadores, interessante da ciência, que quem fez a pesquisa depois leva o conceito, né? Então, esse daqui chama Lei de Ecks e Dobson. Por quê? Porque eram dois pesquisadores que descobriram isso. Puts, nesse daqui eu não tenho a data, mas assim, depois eu vou fazer um story e vou colocar, e pra você que tá me acompanhando pelo Alcast e pelo YouTube, eu vou colocar na descrição qual foi o ano da primeira pesquisa, porque nesse artigo que eu trouxe eu não tenho, mas na minha monografia, por exemplo, eu cito, tá? E aí, quando eu atinjo o pico desse estresse, eu tenho o topo da minha performance. Então, eu performo no máximo, eu tô animada, eu tô engajada, sabe? Eu tô fazendo acontecer, eu tô com gás. Se eu permaneço no estresse, deixa eu soltar o artigo aqui. Lembra do U invertido? Aqui no pico do U, eu tenho o topo da minha performance. Mas se eu permaneço no estresse, a situação é estressante, permanece, esse U, essa performance, ela começa a cair, 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 cair. O que é esse período? Esse período, por exemplo, dentro do ambiente corporativo, a gente chama de síndrome de burnout. Outro dia até uma pessoa falou pra mim, a síndrome de burnout agora não é mais só considerada no ambiente corporativo, é também fora. Agora, eu fiz várias pesquisas, várias pesquisas de pesquisas. Deixa eu ver um outro jeito. Eu procurei várias pesquisas sobre isso, eu não encontrei. Até se você tiver alguma pra me sugerir, vai ser muito grata. Mas, enfim. Então, quando eu tenho esse pico de estresse aqui, esse pico de performance no topo do estresse, maravilhoso. O problema é quando o estresse continua, a minha performance começa a cair. Aí, eu vou me sentir desanimada, desmotivada, cansada, triste, podendo ter crise de ansiedade, depressão, uma sensação de desamparo. Então, família Uau, assim ó, o estresse é positivo. A gente tem que prestar atenção em qual a quantidade de estresse eu tenho na minha vida. Então, aqui eu já tenho uma pergunta pra você. E você que tá ao vivo comigo, por favor, deixe seu comentário que eu quero interagir. E você que tá me assistindo no replay, também deixa seu comentário, porque eu estou acompanhando os comentários no replay, inclusive pra fazer as novas lives, os novos conteúdos aqui pra esse canal. E você que tá me acompanhando pelo UauCast, infelizmente não tem como você comentar. Mas, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp Uau. O número do WhatsApp Uau é 439-9601-1841. 439-9601-1841. Manda o seu comentário lá, que também a gente pode interagir com você. Então, eu pergunto pra você. Pensando nesses três pontos. Primeiro ponto é o tédio, a sensação de que nada tá acontecendo, de que sua vida não tem nada. Segundo ponto, pico lá em cima, alta performance. Esse estresse tá positivo pra você, você tá fazendo acontecer. Terceiro ponto, esse estresse, ele permanece na sua vida e você se sente desanimado, desmotivado, cansado. E aí, quando você fala, eu tô estressada. E aí, você começa a dar coisa em todo mundo também. Desses três pontos, onde você se percebe? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Comenta aqui que eu quero saber. Falando em comento aqui, deixa eu interagir um pouquinho com vocês. Deixa eu ver aqui. Keila, seja bem-vinda. Aniele, a Frances Laine, a Arielle, maravilhosos aqui. Que lindo ver o bom dia de vocês. O tema hoje é estresse, amada. Deixa eu ver aqui. Sabre. Bom dia, a Poli. Olha, gente, gostei aqui. A Mércia comentou da onde que ela é. Ela é de Caia Corre, o Grande do Norte. É isso, Mércia? Comenta aqui da onde é que você tá assistindo esse conteúdo agora. Eu amo saber isso. Eu amo ter a internet pra nos conectar ainda mais nesse momento, né? Reginaldo, a Rita. Que bom ter vocês aqui. A Patrícia também, que é psicóloga daqui com a gente. Jete Correia. Deixa eu ver aqui. Cícera, Maiara. Ai, que delícia ter você ao vivo. Qual a diferença de estresse e ansiedade? Muito boa pergunta, Silvia. A gente pode confundir os dois, até porque muitas vezes os dois acontecem juntos. E um dos sintomas da ansiedade pode ser o estresse e um dos sintomas do estresse pode ser a ansiedade. Principalmente do estresse e ansiedade. Porque o estresse tá lá naquele pico, você não consegue fazer as coisas acontecerem, aí você quer fazer acontecer e você não dá conta e a sua preocupação tá toda no futuro. E outra coisa, por que a gente confunde muito? Porque os sintomas, as sensações que nós temos no nosso corpo, elas são muito semelhantes, tanto do estresse quanto da ansiedade. Agora, o estresse, ele é um sentimento do presente. São coisas que você tem que fazer agora. A ansiedade é um sentimento ligado ao futuro. Dia, eu tenho insônia desde criança. Só que quando acontece algo que mexe com o meu emocional, aí eu passo até meses sem dormir. Me ajuda sobre isso. Marjorie, amada, a insônia, o desregulado do nosso sono, é um dos sintomas de vários estados emocionais. Então, pode ser ansiedade, tema da live de ontem. Se você não assistiu, assista. Tem várias dicas pra você lá sobre isso. Eu vou pôr aqui no story, no insta, tem o link pra você arrastar. Ainda dá pra você arrastar. Depois, pra você que tá comigo no YouTube e no AllCast, eu vou pôr o link na descrição desse episódio de hoje, o episódio sobre ansiedade, pra você poder assistir também. Pode ser um sintoma de depressão, a insônia, todo desregulado do sono, pode ser um sintoma de depressão. Está ligado ao tema que nós vamos falar amanhã na live. Então, coloca na sua agenda amanhã. A gente tem o nosso último encontro às 9 horas da manhã. Coloca na sua agenda. Vai ser sobre depressão. E o estresse também. A insônia pode ser um sintoma do estresse. E você já fala, né? Quando acontece algo que mexe com as minhas emoções, piora. Então, o que você precisa fazer é trabalhar as suas emoções. Você tomar, por exemplo, um remedinho pra te ajudar a dormir, vai ser legal? Vai. Mas ele vai trabalhar o sintoma, ele não vai trabalhar a causa. Então, vai ser algo paliativo. Não vai ser algo que vai resolver de verdade. Você já chegou, por exemplo, a tomar algum remedinho que resolvia o sintoma e que depois, por não trabalhar a causa, isso permanecia, né? E falando em trabalhar a causa, a Família Uau aproveita. Durante esse período de quarentena, nós decidimos, eu falo nós, porque a Uau Desenvolvimento Humano, a empresa a qual eu fundei, decidiu fazer o curso Minha Melhor Versão, que é 100% online, pra você, com desconto de 600 reais. Aproveita esse desconto, inscreva-se no Minha Melhor Versão. É um programa completo de desenvolvimento pessoal. Lá tem muito conteúdo, muitas práticas, muitos exercícios, pra você lidar com as suas emoções, pra você parar de se sabotar, pra você confiar mais em você, pra você saber como se relacionar com as pessoas e com os desafios do dia a dia. Então, aproveita, você que tá me acompanhando pelo Alcash, pelo YouTube, eu vou deixar o link pra você se matricular no Minha Melhor Versão, o link já com o desconto de 600 reais. E pra você que tá comigo no Instagram, depois eu vou fazer um story pra você arrastar. Apesar que lá no meu perfil, na descrição do meu perfil, tem um link, se você clicar lá, vai abrir várias janelinhas, a primeira janelinha é do link pra você se matricular também, tá bom? A Lucilena falou, eu trabalho na área da saúde, tá muito difícil, eu imagino o Luque Dê, vai estar muito difícil mesmo, esse é um período que a gente, eu pelo menos nunca vivenciei nada parecido com isso, e você é uma heroína pra gente, saiba que você que é profissional da saúde, e tá aí na frente, te ajudando a lidar com tudo isso que tá acontecendo, você é um herói, você é uma heroína. Então, do fundo do meu coração, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua dedicação, e a hora que você sai do ambiente de trabalho, que você chega na sua casa, você precisa cuidar de você, você precisa cuidar das suas emoções, você precisa fazer isso, porque senão a sua imunidade vai cair, e aí você passar a ser também um grande caso, um grande público de risco pra tudo isso, então cuide das suas emoções, se alimente bem, se hidrate, vou fazer uma pausa aqui nesse conteúdo, pra fazer uma pausa, não, um PS, né, porque o quanto você se hidrata, falando nisso, pausa pra água, quem pode aí, pega aí o seu copo com água, o meu, água com limão, e beba. Delícia! Quando a gente fala em hidratação, o nosso, quando a gente fala em hidratação, o nosso organismo, além dele ser feito, você já deve ter ouvido falar isso, de mais de 70% de água, o seu sistema nervoso central, o seu cérebro, tá, toda a sua medula, todo o seu sistema nervoso central, ele utiliza 75% da água que você ingere, não é cafezinho, não é cervejinha, é água, e por isso que muitas vezes, quando a gente tá desidratado, nós temos dor de cabeça, nós temos insônia, desregula todo o nosso corpo, então, beba água, põe aí, hashtag, beba água, deixa eu ver aqui, a Bárbara falou, fica com ela, não dá, ela fica pulando, ela ainda é muito bebezinha, Bárbara, aí eu não consigo me concentrar, apesar que é difícil me concentrar, até com ela ali, Gi, eu tenho uma amiga que ela ama falar tudo, que a cabeça, como é que é? Gi, eu tenho uma amiga, que ela ama falar tudo, que cabeçal, não na cara dos outros, não entendi, e essas coisas ficam martelando a minha cabeça, me faz muito mal, eu entendi assim, que essa sua amiga fala o que dá na cabeça, e não pensa, joga tudo na cara dos outros, e isso faz você se sentir mal, tem duas coisas, tem mais, na verdade, uma, fale com a sua amiga, Ah, eu respondi ontem, ah, olha só, essa pergunta aí, eu respondi ontem, o Ju acabou de me falar, Ju, abaixa o volume, por favor, eu respondi essa pergunta ontem, amado, mas assim, um, você precisa ter uma comunicação assertiva, dois, você pode escolher se afastar dessa pessoa, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Thalita falou, o povo da enfermagem, daqui a pouco, estará todinho no burnout, é a Thalita um dos públicos que mais sofre de burnout, peraí, primeiro, beijo pra Thalita maravilhosa, Thalita é aluna, uau, é aluna minha melhor versão, é, um dos públicos, Thalita, que sofrem muito por causa de estresse, e, é o público da, da área da saúde, e o mais louco é que, por conta da correria, a pessoa deixa de tomar água, ela deixa de se alimentar corretamente, e ela deixa de fazer as coisas por ela, a Thalita, gente, é um exemplo, porque a Thalita sempre publica conteúdo no perfil dela, eu, pra quem tá no podcast comigo e no YouTube, eu vou colocar aqui abaixo, o link do perfil da Thalita no Instagram, a Thalita faz atividade física, e ela adora dançar, é divertidíssimo, a Thalita gera conteúdo, então, assim, mesmo numa vida corrida, é possível nós organizarmos a nossa agenda pra cuidar, a minha pergunta é, a sua vida é corrida? Sim ou não? Coloca aqui, corrida ou de boa, pra eu saber, comenta, corrida ou de boa, e mesmo que você esteja assistindo no replay, vale a pena você comentar, deixa eu explicar por que que vale a pena comentar, porque quando você interage, o seu cérebro, todo o seu sistema, todo o seu corpo, entende que isso é muito importante, e você eleva o nível de comprometimento de você mesmo, com o tema que você tá aprendendo, então, sempre que eu falar, comenta aqui, faz toda a diferença, você que de repente já é meu aluno dos cursos online, você sabe o quanto eu aplico essa técnica, que é uma técnica pra guardar, pra reter conhecimento, então, sério, Família Uau, comenta aqui, sua vida é corrida, ou sua vida é tranquila? Mesmo com uma vida corrida, é possível você cuidar das suas emoções, e cuidar de você, inclusive, aproveita a oportunidade, que a minha melhor versão tá aí, com as portas abertas, Raimunda, hashtag burnout, fala mais sobre como sair deste quadro, Raimunda, uma das dicas que eu vou dar hoje aqui, a gente tá no segundo pilar, a hora que eu entrar no terceiro, você pode aplicar isso no burnout também, tá? Mas a gente pode marcar um dia, só pra falar de burnout, se vocês quiserem, apesar, Raimunda, que tem um episódio sobre isso no YouTube, e também no Allcast, eu vou deixar aqui também na descrição, o episódio sobre burnout, pra você já ter acesso. A Sabrina falou assim, ó, me sinto nesse U invertido. Sabrina não, Sabria, é isso assim que é o seu nome, amada? Você se sente em qual etapa do U? Na primeira, quando o U tá aqui embaixo, quando você tá no tédio, no pico da performance, quando o U tá lá no topo, ou no baixo da performance, quando você já tá em burnout, por exemplo. Comenta pra mim. E tem uma coisa muito legal que a gente precisa falar, que é o seguinte, o estresse, pensa no seguinte, nas Olimpíadas, teve um chinês, que ele se preparou 4 anos, nas Olimpíadas de Pequim, ele se preparou 4 anos, pra uma única prova, que é a prova dos 100 metros rasos, e ele, na hora da arrancada, ele se machucou. Estresse, é isso aí, é você, às vezes, você vai fazer tudo e tá lá no alto da sua performance, só que o estresse é igual um músculo também, que ele vai machucar. E algumas pessoas estão dizendo assim, ah, mas, e agora, como é que eu saio disso? Toda lesão precisa de uma restauração, precisa se recuperar, precisa cuidar, precisa tratar, precisa estar ali atento. E tem alguns personal trainers, que estão assistindo essa live agora, que comentaram o seguinte, muitas pessoas pararam de fazer atividade física, porque estão em casa. Se você é um personal trainer, se você é formado em educação física, você tem a responsabilidade, de criar um conteúdo, de como as pessoas podem se exercitar em casa. Ah, Júlia. eu já vou te dizer o seguinte, terminou essa live, faz um story, e diga, me marca lá que eu quero ver. Eu tava numa live da Gislena Esquierdo, e ela me desafiou a gravar um conteúdo com algumas dicas pra você fazer atividade física em casa. Me marca, de verdade, que eu quero ver, de repente, até escolho alguns pra repostar aqui no Insta. Mas isso que o Júnior falou é verdade. Tá? Nós temos, nós, ah, a gente é educadora física, não, mas também sou psicóloga, eu também tenho essa responsabilidade. Nós temos, nesse momento, tanto que eu tô aqui com você, nós temos o dever de fazer isso. Nós temos a obrigação de compartilhar o nosso conhecimento, que nós estudamos tanto tempo pra ajudar as pessoas nesse momento. De graça, de graça. O que eu tô fazendo aqui pra você agora é de graça. Você não tá pagando nenhum real pra ter acesso a esse conhecimento. Óbvio, se você quiser algo mais profundo, você tem a possibilidade no Minha Melhor Versão. Mas faça isso. Se a pessoa quiser algo mais profundo, por exemplo, com um psicólogo, ela pode fazer terapia online. Eu não sei se um personal pode fazer personal à distância, eu não sei se você pode. Pode. Então, tá aí, ó. Então, é até uma forma de você monetizar isso. A Karina que tá aqui, aluna nossa. A Karina maravilhosa. Ela é personal e ela tá preparando conteúdos importantíssimos também no Instagram dela. Beijo, Karina, sua linda. Ju, desculpa, eu te interrompi. Quer continuar? Não, não é isso. É que a gente tem que assumir também a responsabilidade de procurar conteúdos importantes pra se desenvolver nesse período e não só ficar atrelado às notícias que estão chegando. Ah, é isso, aquilo outro. Não tô dizendo que não seja importante se atualizar, mas o quanto a gente se inovar vai ser o quão mais rápido a gente vai sair dessa situação. Exatamente. É reinvenção. É isso que o Júnior falou. É você inovar nesse momento e não entrar em desespero. Deixa eu fazer aqui um comentário. Olha só. Pau dos Ferros e o Grande do Norte Bahia, o Muarama, Paraná, Itaúna, Minas Gerais, Caiacó, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Itapê, para o Sul, é isso? Itapê, Itapê Suru, Itapê-Ru-Sul, Mirim, Maranhão. Itapê-Ru-Sul é a terra da... É que Itapê-Ru-Sul é no Paraná. São Gotardo, Minas Gerais, São Paulo, Goiânia, São Paulo, Piauí, Rio de Janeiro, Itapê-Tininga, Fortaleza. Ai, eu estou ficando emocionada. Vou parar de ler... Vou parar de ler as cidades porque, gente, sério, isso me emociona demais. Eu fico muito feliz. Maiana está aqui conectada. Olha, Taubaté, Açú, Maranguap, Ceará, Minas Gerais. Ah, essa aqui é mineira mesmo porque se eu ver Ei, Gi, pessoal de Minas, não fala oi, fala ei. Pessoal do Espírito Santo também, não é oi, é ei. A Bárbara de Londres está aqui. Bárbara, Londres, maravilhosa. A Bárbara é aluna efeitual, maravilhosas. Bárbara, eu vou te contar. Você, outro dia, fez um story que eu estava vendo e você estava... Ia fazer alguma coisa com cenoura e eu ia fazer bolo de cenoura. Aliás, eu tinha feito bolo de cenoura e automaticamente tirei a casca da cenoura. E eu vi você lavando bem a cenoura sem precisar tirar a casca. Obrigado por essa dica que você publicou no seu Instagram que me ajudou demais. É agora que eu estou chorando mesmo. Ô, Ju, você pega pra mim... A polibedinha aqui do condomínio Havana. Ai, eu não acredito, gente. Pega pra mim um papelzinho, um pouquinho, né? Igual o Gabriel, outro dia. Outro dia, na live, eu pedi pro Gabriel pegar um pedaço de papel higiênico pra mim que eu comecei a chorar e ele me trouxe, tipo, dava pra eu enxugar o corpo com aquilo. É só um pedacinho que eu comecei a chorar e o olho não quer parar de lacrimejar porque tá muito claro aqui fora mesmo. Olha só, de santos. Ah, gente, maravilhoso. A Hannah tá sacudindo. Eu soltei a Hannah, né? O Júnior soltou. E agora ela tá sacudindo aqui o tripé. Se der uma tremedeira, liga não, tá bom? Família Uau. Olha só, Ivone comentou assim. Essa live vai ser uma live com alguns ruídos, tá? Porque a Hannah tá brincando. Hannah é a cachorra. Depois eu mostro ela. Tento controlar o estresse, mas não consigo. Ivone, a gente não tem que controlar o estresse. A gente tem que ter atividades que combatam o estresse. A atividade física é uma delas. A atividade física é uma delas. E aí eu lancei um desafio que o Júnior é educador físico, ele me ajuda muito, ele me orienta. Apesar, né, Ju, que eu não gosto muito de seguir orientações, eu sou meio desobediente nesse quesito. Mas o Júnior, ele é educador físico, ele passa uma série de exercícios pra família aqui em casa. E todos os dias, por 30 minutos, a gente tá fazendo atividade física. Alguns dias fura, né? Ontem, por exemplo, as crianças não fizeram. Enquanto eu assava a janta, eu fiquei pulando corda aqui fora. Mas é uma forma de todos os dias você cuidar da saúde e liberar a serotonina, endorfina, dopamina. Deixa eu ver aqui. Acordando com a Gi, novo programa. Ai, mas esse programa vai acabar, viu, amada? São episódios curtos, porque é complicado. Eu tenho uma rotina que eu gosto muito de fazer de manhã. E aí, estar aqui com você é bem desafiador pra mim. esse horário. Se fosse meio dia e 30, era mais fácil. Mas eu vou pensar. Vou pensar mesmo. Olha só, Maceió, Brasília. Ai, maravilhoso. Tem um exercício prático pra equilibrar o nível de estresse? Tem! Viva já! Não sei o seu nome. Escreve pra mim aqui o seu nome, amado. Vamos falar, então, sobre o terceiro ponto dessa live. Vamos falar sobre o que é que você faz. Gi, eu entendi. Eu entendi que o estresse é positivo. Eu entendi a lei de X e Dobson do invertido. O que que eu faço com isso? Tem várias... Eu pensei aqui agora, eu vou falar um quarto ponto nessa live, que é sobre o eu estresse e o de estresse. Que é o estresse positivo e o negativo, mas eu vou falar... Nossa, tá um sacode aqui no tripé. mas eu vou falar de uma forma pra você saber o que fazer quando o estresse for positivo e quando o estresse for negativo. Então, eu vou inventar um quarto ponto aqui nessa live hoje. Quando a gente percebe que o estresse está acontecendo, nós temos que enfrentá-lo. Nós temos... Nós não podemos fingir que nós não estamos estressados, nós não podemos... Na verdade, gente, eu falei um pouco disso na live de ontem, a gente não pode fingir não ter as nossas emoções. As nossas emoções, elas são muito importantes pra nossa vida. Então, eu não posso fingir que eu não estou estressada, eu não posso fingir que eu não estou triste, eu não posso fingir nada disso. Mas eu não vou falar sobre isso de novo porque eu falei ontem. Assista o episódio de ontem. Pausa pra água. E aí, eu percebi que eu estou estressada, eu percebi que meu corpo está mais tenso e isso é maravilhoso. Agradeço o seu corpo por isso. A segunda coisa que você vai fazer é responder o que é que eu vou fazer daqui pra frente. E a única coisa que você pode fazer é se preparar. Então, é uma situação, por exemplo, vou pegar os casos que eu recebi ontem por mensagem, eu vou defender a minha tese. O que você pode fazer? você precisa se preparar. Você demorou o maior tempo pesquisando, escrevendo e agora você não vai se preparar pra apresentação? Você quer apresentar pá, assim? Não, você tem que se preparar. E aí, um PS aqui é que a formação efeitual super vai resolver isso pra você. Ah, eu tenho, eu vou fazer um processo seletivo. Ontem à noite eu fiz uma live com o pessoal da Fundação Laço Rosa, que é ligado ao câncer de mama, é um projeto lindo que eu amo de paixão. Inclusive, eu vou fazer um pronunciamento aqui no final que eu fiz ontem lá a respeito dos meus cabelos que hoje eu estou de coque, né? Eu tô deixando o cabelo crescer. Quando a gente fez 100 mil inscritos no canal do YouTube, eu tomei a decisão de deixar o cabelo crescer. Eu gosto de cabelo curto. O Júlio também gosta de cabelo curto. E eu falei, eu vou deixar o cabelo crescer até um milhão de inscritos no canal do YouTube pra eu doar o cabelo. Então, qual era o propósito? Doar o cabelo. E o recurso meio era um milhão de inscritos no YouTube. Hoje a gente tá com quantos inscritos, Ju? 575. 575 mil inscritos no YouTube. Ainda falta um tantão pra gente alcançar um milhão. Mas o meu cabelo já está num comprimento que eu posso doar com certeza. E eu nunca cuidei tão bem do meu cabelo igual eu tô cuidando agora. Então, o que eu vou fazer? Outubro, eu tenho... Não é que eu tenho certeza, mas assim, chance de eu alcançar um milhão de inscritos até outubro desse ano é bem pequena, mas em outubro desse ano eu vou cortar o cabelo pra doar. E eu tô pensando em fazer isso numa live, né? Então, fique acompanhando aí em outubro a gente vai fazer essa doideira aqui. Vamos lá. Então, você percebeu que essa situação tá gerando estresse, você tem que se preparar pra enfrentar. Ontem na live eu falava sobre como a autoestima influencia na contratação. A gente fez uma live essa semana também sobre autoestima. então a pergunta é você vai fazer um processo de recrutamento de seleção? Você vai participar de um processo seletivo? O que é que você vai fazer pra se preparar? Por exemplo, no nosso site gizquierdo.com barra livros tem vários livros gratuitos pra você. Um deles é sobre técnicas pra você ser contratado, pra você se preparar pra um processo seletivo. Tem dois livros sobre isso, na verdade, um mais curtinho e um mais denso, um mais encorpado. De graça pra você se desenvolver. Então, família Uau, a pergunta é você tá vivendo uma situação estressante o que é que você tá fazendo pra se preparar? Não adianta não se preparar, não adianta não fazer nada, você precisa fazer alguma coisa. Essa é a única coisa que você pode fazer. A única. Se preparar. Então, Gi, se preparada, eu também posso pensar em preparar o meu corpo. Por exemplo, eu tô preparando todo o meu corpo fazendo atividade física, cuidando da minha saúde, me hidratando. Com certeza. Com certeza. Fê é maravilhosa. Gente, Fê tem um trabalho lindo. A Fê ajuda as pessoas a, depois que ela vendeu, na verdade, ela dá dicas até pra vender de uma forma certa pra que você receba. nesse período de recessão, de tudo que a gente tá vivendo, a gente precisa saber fazer isso. A Fê é minha aluna de mentoria. Maravilhosa. Deixa eu ver aqui. a Thalita. Te amo. Tamo junto. Maravilhosa. Só a Lailane falou, só não compra o seu curso porque já investi num curso do Augusto Cury, gestão da emoção. Se não comprava o seu ou se tivesse uma condição boa, eu comprava os dois. Lailane comprou o curso do Augusto Cury, faz o curso, aplica o curso, ele é um profissional muito sério e eu acredito que você vai ter bons resultados com isso. Tá bom, amada? A Mayara, o meu... Ah, tá tomando água com limão. A Mayara falou, adorei. A Aleca falou assim, tenho... Minha filha tem 18 anos e não aceita cuidar das emoções. O que faz? Amada, vai lá no canal do YouTube e compartilha com ela os vídeos de autoestima. Uma jovem de 18 anos sempre precisa cuidar da autoestima. Vai lá e compartilha um vídeo, deixa ela me conhecer, devagarinho ela vai se desenvolvendo. Ontem eu recebi uma pergunta linda, bem desafiadora, de uma adolescente de 14 anos pelo direct do Instagram. E os adolescentes, os jovens, o ser humano sofre, a gente precisa sim de apoio, né? E olha aqui um fiozinho arrepiado, deixa eu abaixar esse fiozinho aqui. Olha a Giva idosa aqui cuidando dos cabelos pra você. Eu sou professora e também está difícil, pois não há nada melhor que estar junto dos alunos e dar aula olhando nos olhos das crianças para compartilhar o conhecimento. Valéria, concordo com você, amada. A gente está junto com as pessoas, a gente está perto, a gente olhar nos olhos faz muita diferença. Mas eu pergunto pra você, por que você está assistindo essa minha live? Olha, eu estou olhando bem nos seus olhos nesse momento. Família que está comigo no Allcast, me imagina olhando bem nos seus olhos e falando tudo isso pra você. A internet pode nos ajudar. A internet também nos conecta. Então, não deixe de fazer o que você ama porque não está no presencial. Faça online. Dê uma aula, entre aspas, online pros seus alunos. Gere conteúdo online. Você dá aula do que, Valéria? Comenta aqui pra mim que eu vou te dar um exemplo disso. Olha só, tem um monte de hashtag beba água. Ah, Família, vocês são o mais e o mais. Tem uma pergunta aqui que eu pulo o nome aqui. eu acabei fechando a live, mas a pessoa te conheceu lá no Ela Sonha, Ela Faz. E ela perguntou se você é mentora de negócios. Depende do que você quer pro seu negócio. Então, quando eu faço mentoria com a pessoa, primeiro ela preenche toda uma aplicação. Nessa aplicação, ela responde tudo que ela está buscando. Eu analiso essa resposta. E se eu me sentir, se eu for apta pra te ajudar a alcançar esse resultado, eu vou te ligar, nós vamos fazer uma entrevista. A Fernanda passou por tudo isso aí, né? Ela pode até comentar aqui bem como é que é. E se nessa entrevista eu perceber que eu sou realmente a pessoa certa pra isso e que você está no momento certo pra fazer a mentoria comigo, que você realmente vai entrar em ação com tudo que eu for te orientar, eu te aprovo pra mentoria. pra você saber aonde fica esse link pra aplicação, também está no site Gia Esquerdo. GiaEsquerdo.com quando você entra no site Família UAU. Lá vai ter tudo. Vai ter os artigos, vão ter os livros, os cursos, a mentoria. Aí tem barra mentoria e você vai encontrar isso. Tá bom? A Leile falou, Gia, eu me sinto bloqueada nos estudos e na minha profissão. Passei por alguns estresses e decepções em minha profissão nos estudos. Me sinto frustrada. Como sair desse bloqueio? Amada, você está lá no fim do invertido. Está lá no fim do invertido. O que você precisa fazer agora é cuidar de você. O que você precisa fazer agora é cuidar das suas emoções. E ao cuidar das suas emoções, você vai estar apta de novo, emocionalmente, dizendo a entrar pro jogo, a fazer acontecer. Mas agora é a hora de você cuidar das suas emoções. Quando você fala assim pra mim, eu passei por muitos estresses, decepções em minha profissão, quem não passou? E eu pergunto, quem que está aqui comigo nessa live agora já passou por estresse, por decepção na profissão, nos estudos? Comenta aí eu. Comenta aí. Se tiver até aquele emojizinho que ergue a mão assim, coloca ele. Eu. Eu quero ver quem é que já passou por isso. Ó, o Fábio falou. Sigam a Thalita. Ela é show em estudela. Maravilhoso. Fábio, beijo pra você. Viu, amado? Eu sou professora, tive burnout, sofri horrores. Gostaria de saber, gostaria de saber, peraí, gostaria de saber mais sobre esse tema. Então, Raimunda, pedido anotado, vou ver se eu faço um novo conteúdo sobre burnout, mas sério, vai lá no YouTube e no AllCast também assistir a esse conteúdo. A Thaís está aqui também. A Thaís maravilhosa. A Thaís já passou muitos desafios nessa vida aqui, eu sei. Tavares Barbosa Moreira, não sei o nome. De boa, porém tenho dificuldade pra organizar meu tempo. Tem que organizar esse tempo. Deixa eu ver aqui. Olha, uma galera escrito corrida, 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 a vida é corrida. Dentro da vida corrida a gente tem que fazer acontecer. A minha vida é corrida. Mas você sabe que pessoas que têm a vida corrida, que fazem muitas atividades, é pra essa... Vamos supor assim, você tem duas pessoas, tá? Vou pegar dois exemplos aqui. Você tem a Michelle e o Ricardo. A Michelle falou que a vida dela é corrida, mas eu vou inverter seu exemplo, tá, Mi? Vamos imaginar que a vida da Michelle é de boa. Você olha, a Michelle está dormindo à tarde, você olha de novo, a Michelle está o tempo todo no Facebook, no Instagram, no YouTube, só assistindo coisa, nunca publicando conteúdo, só recebendo. Aí você olha pra Michelle e daqui a pouco ela está tomando só vida, só de boa na lagoa. A vida do Ricardo, corrida, cara atarefado, sabe assim, você fala, meu Deus, como é que o Ricardo dá conta de tanta coisa? Só que você precisa pedir um favor. vamos supor que você pede o favor para os dois, para a Michelle e para o Ricardo. Quem que você acredita que vai fazer o favor para você no prazo que você pediu? A Michelle, que tem a vida de boa na lagoa, ou o Ricardo, que tem a vida super corrida? Quem você imagina que vai fazer o favor no prazo que você pediu? Comenta aqui. Quero ver o comentário da Michelle e do Ricardo também. A Raquel falou, corrida, quero fazer a minha melhor versão. Raquel, esse é o momento, amada. Aproveita. Doze vezes de R$38,68. O curso está com 600%, 600% não, 600 reais de desconto. Aproveita. Aproveita e aproveita esse momento para você se desenvolver. Mais importante do que você aproveitar o desconto é você aproveitar o momento para você se desenvolver. Ah, maravilhosa. Eu sou tua aluna. Ela me mandou aqui, hashtag de esquerda, hashtag minha melhor versão, hashtag cada vez melhor, hashtag gratidão. Paula, maravilhosa. Paula, beijo para você. Gente, a Lígia também está aqui, também é aluna. Muito bom. Amanda falou, como não absorver as coisas? Absorve isso, me afeta demais. Amanda, se blinde. Blinde-se emocionalmente. E aproveita, vem para o Minha Melhor Versão para você desenvolver isso aqui. A Karina falou, é o que eu estou fazendo, eu estou me adaptando a essa nova demanda, Karina, que é personal. Maravilhosa. É isso mesmo, Karina, é isso mesmo. A Deisiane também é aluna, ela é aluna efeitual, e ela falou, eu também tenho feito isso, Gi, maravilhoso. Eu vou deixar o Ju aqui agora, selecionando as perguntas para eu responder. E eu falei para você que eu ia falar do último e quarto, tem muitos comentários, meu Deus. Vocês são maravilhosos, gente, maravilhosos. E família UAU mesmo, digna desse título de família UAU. Então é o seguinte, eu falei para você que o terceiro pilar é você combater isso com ações práticas, se preparando para o estresse. Você sempre vai ter situações estressantes na sua vida e isso é bom. Quarto ponto que eu falei hoje para você é que nós temos o eu estresse e o de estresse. O que é isso? Também é pesquisa que eu estou citando, não vou lembrar agora qual foi o pesquisador que citou isso pela primeira vez, mas o eu estresse ele é considerado o estresse positivo, o de estresse é considerado o estresse negativo. O que os pesquisadores perceberam é que o mesmo evento externo ele era analisado por pessoas diferentes como o eu estresse, um estresse positivo, fazia a pessoa performar e outros como o de estresse, aquilo que fazia a pessoa espanar. Isso quer dizer que o nosso individual, a forma com que nós lidamos com as situações também é um fator. Então, algo que está acontecendo com você pode ser super estressante e te fazer despirocar ou você pode encarar isso de uma forma super positiva e performar e fazer acontecer com isso. Ou seja, a minha pergunta é como você tem interpretado as coisas? E é por isso a importância de você se desenvolver como você tem interpretado as coisas. Ô Gi, como é que eu faço para interpretar as coisas de uma forma mais positiva? Então, eu vou responder isso para você daqui a pouquinho antes. Júnior Souza, mais perguntas? É, tem gente perguntando aonde que eu, como é que eu faço para conseguir esse desconto? Está no link da Bill, do Instagram da Gi, mas assim que terminar a live ela vai fazer um story. Se você está no YouTube podcast, está na descrição do episódio aqui. Tem gente que está perguntando assim que o que fazer quando eu não gosto de atividade física? Faça, sem gostar. Eu também não gostava muito de Giló, não, mas minha mãe fazia e ela falava que era bom comer. Faça, sem gostar. Ah, o que você gosta? Você gosta de ouvir música? Então, enquanto você ouve a música, você faz atividade física. Por exemplo, eu não gosto de passar roupa, mas eu tenho que passar roupa nesse período. Eu não sou, a família toda. Então, enquanto eu estou passando roupa, que é algo que eu não gosto, eu faço algo que eu gosto. Então, eu ouço um podcast que eu gosto, eu ouço música, eu fico cantando. O que é que você pode fazer? Eu assisto o meu próprio curso. Gente, eu vou falar a real para vocês. Outro dia, eu estava ouvindo um podcast e eu pensei assim, puta que pariu, que conteúdo foda. E o podcast era meu. E a Karina falou aqui, se você não gosta de fazer atividade física, faça por etapas. Implemente por aquilo que você gosta. Karina, tá aí um bom conteúdo para você gravar hoje. Segura aqui para mim, Ju, no seu story, Karina. Me marca, tá bom? Que eu quero ver. Ju, o que mais? É... Peraí. Pode ir falando aí, Ju. Ah, gostei. A Paula falou assim, a Rana, estou aqui me sacudindo. A Paula disse assim, tenho super desconto para o efeito Uau, adoraria fazer. Estou lecionando online e inicio empreender logo mais. Vou pensar nisso, Paula, vou pensar nisso. A princípio não tem, amada. Tá bom? Mas você é aluna já. Entre em contato pelo WhatsApp de aluno, que o Júnior vai te explicar, porque aluno tem descontos em outros cursos. Tá bom? O que mais, Ju? Tem gente falando que fica muito estressado na hora de se apresentar em público. Então, se liga que segunda-feira vai ter um conteúdo muito bom sobre isso. A Rana sacudindo tudo aqui. Segunda-feira, conteúdo específico, porque vocês pediram também, sobre falar em público e vai ser uma live muito, muito top. Fechei a parada aqui. Não, tudo bem. Meio dia e trinta vai ser a live da segunda-feira. Tá amanhã, domingo, nove horas da manhã. Depressão, segunda-feira, meio dia e trinta. A gente vai falar sobre falar em público, sobre dar palestras, sobre gravar vídeos, sobre se reinventar nesse período também através da oratória. O que mais, Ju? A Miriam perguntou o que fazer quando eu amo o que faço, porém o ambiente é bem difícil. Miriam, você pode, um, pensar em um outro ambiente para fazer isso. Dois, você pode pensar em ajudar as pessoas a se desenvolverem nesse ambiente, porque você também é canal de transformação na vida das pessoas. tá bom? Beijo para você. O que mais, Ju? Por hora, acredito que não. Se alguém tiver mais uma pergunta, a gente vai responder mais duas perguntas, então. Então, coloca aí a pergunta e já responde para mim. Qual aprendizado você teve até esse momento? O que você tem aprendido com os conteúdos que eu estou compartilhando com você? A Janaína perguntou quando terá conteúdo para agendar, organização? Para agendar, organização? Amada, posso fazer? Se vocês quiserem, eu faço. Lurdinha, a gente viu seu vídeo lá no Facebook. Ah, Lurdinha! Deixei meu comentário lá para você, viu, Amada? Beijo, Lurdinha e aluna efeitual também. Aprendi que depende muito de nós esse de que mudar é fundamental. Perfeito, Lili, é isso mesmo. Depende de você fazer acontecer. E é isso que minha melhor versão vai te ajudar. Vai te ajudar a tomar posse dessa força interna que você tem. Vai te ajudar a tomar posse das suas emoções positivas. Vai te ajudar a lidar com suas emoções negativas e enfrentar os desafios do dia a dia com muito mais qualidade de vida. Por quê? Porque as qualidades das suas emoções interferem diretamente na qualidade da sua vida. Carol, amiga... Aguinaldo, acabei de te ligar, Aguinaldo. Carol, sobre o que você perguntou, o que fazer quando falar em público coração acelerado, o rosto quente, segunda-feira na live. Meio de 30. Gislene, você poderia liberar o workshop efeitual? A época eu estava trabalhando e não conseguia assistir, anotar, entender. Pessoal, a gente vai planejar uma estratégia e segunda-feira depois da live a gente fala sobre isso. Então, ó, vou ligar para a última pessoa. Agora eu não consigo ligar para ninguém, travou meu troço. Ah, Lurdinha, fazendo imersão da Gi, está me salvando. Que bom, Lurdinha. Olha, temos... Ah, vou visualizar. Tem nove minutos para terminar, tá? Tá bom. Ó, família, uau. Não consigo ligar para ninguém, travou. Clico aqui. Travou, não consigo ligar. Poderia pensar em uma proposta para estender mais o curso efeitual de maio? Ana, lá no grupo a gente já falou disso lá, hein? Amada, você... Eu estendi o curso para todo mundo, tá bom? Você vai ter o seu acesso do curso pelo menos até setembro. Fica tranquila, não precisa pagar nem mais um centavo por isso, eu dei esse presente para os alunos. Tá bom? Estou com você no telefone. Não, Aguinaldo, não é isso não. Gente, é assim, o Instagram está tendo uma chuva de lives nesses últimos dias e pode ser que ele esteja com o sistema bugado. Aconteceu isso várias vezes essa semana com amigos e alunos meus. Então pode ser por isso porque eu não estou conseguindo nem chamar mais ninguém. Mas olha só, vou responder mais uma pergunta que eu vi aqui para a gente poder aproveitar esses últimos minutinhos. Quantos minutos eu tenho? Mais cinco minutos com você antes da live travar porque o Instagram a live é de uma hora. Bom dia, Egi, tudo bem? Já assisti vários vídeos do curso, já coloquei em prática vários pontos. Estou muito feliz. Maravilhosa! E ainda falo assim, mas a questão das palestras já posso fazer ou aos poucos vou me adaptando? Não, amada. Bora fazer agora, inclusive online. Tá bom? Bora fazer agora, online. como ter qualidade e domínio das emoções. Débora, os seus pensamentos influenciam nos seus sentimentos. A qualidade dos seus pensamentos define a qualidade das suas emoções. Então, cuide dos seus pensamentos. E se você for aluno da minha melhor versão, módulo cinco e módulo seis é especificamente sobre isso. Aproveita, se desenvolva, faça as atividades que tem no curso. O curso não é um curso teórico, é um curso vivencial. Ele é online, é 100% online. Você vai fazer tudo online. A hora que você se matricula, o conteúdo já está inteirinho lá disponível para você. Lembrando que você tem garantia incondicional de 15 dias. Isso quer dizer que se você acessar a plataforma e falar ah, isso não é para mim. Você pode pedir o reembolso. Seu investimento vai ser feito 100%. Tá bom? Mas você vai precisar trabalhar a qualidade dos seus pensamentos. E aí, módulo cinco e módulo seis é uma mergulha de cabeça. Apesar de estar no módulo cinco e módulo seis, faça o curso inteirinho no passo a passo porque tem um porquê para ele ter sido desenhado desse jeito. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que fazer de quando os integrantes da família não respeitam seu momento de introspecção de dor. Lilian, coloca um prazo aí para essa dor passar também. Senão você vai ter um tempo infinito de dor. E converse com eles. Converse de que jeito? Com uma comunicação assertiva. Módulo dois da formação efeitual do Minha Melhor Versão. Inclusive, no bônus, tem palestra bônus para você fazer o teste e descobrir como é que é o nível da sua comunicação. Porque se você não tiver uma comunicação assertiva com eles, eles não vão te entender. E aí, se por acaso alguém tiver uma comunicação agressiva com você, você pode saber lidar com isso lá também. Tá bom? A bonitinha Lilian respondeu. Deixa eles pra lá. E tem uma coisa também, a gente tem que saber se blindar emocionalmente, que é o que eu falei agora um pouquinho. O que fazemos quando o estresse é tão grande que o sono desaparece? Miriam, você tem que desenvolver habilidades pra lidar com o estresse. Lembrando que pode ser também uma forma que você tem interpretando isso, que é o último pilar que eu falei pra você, que é considerado um dos fatores do estresse. Ser positivo, o eu estresse, ou negativo, o de estresse. A Lurdinha falou, deu vários... Ai, gente, olha quantos corações subindo aqui, que coisa mais linda da vida. Ju, tem mais algum que você queira falar? O Aguinaldo falou agora no final, o Gi tem dificuldades em fazer vídeos, tem... Ele é aluno efeitual, tem aulas específicas pra fazer live, pra fazer conteúdo. Aguinaldo Amado, vai lá na aula, bônus, como fazer vídeos e como fazer live visual. E aprofunde naquilo. E se tiver algo te travando, faz o módulo sobre o destravar emoções, sobre você destravar pra falar em público, e a gente tem a live pra tirar as dúvidas, tá bom? Pode falar, Ju. Empora o chefe de produtos naturais, me liga, Gi. Agora a gente já tá no final já. Travou, mas amanhã vou fazer o seguinte, amanhã logo no início da live eu já começo a ligar pra gente fazer essa participação, porque as nove horas da manhã o horário é mais de boa do que as dez. Agora já são dez horas e sete minutos horário de Brasília. Pra gente conectar tudo que nós tivemos aqui. O estresse é positivo, o estresse tem um pico que gera um pico de performance na gente, depois disso ele é super negativo pra sua vida, inclusive baixando a sua imunidade, você não vai querer isso nesse momento. Terceiro ponto, você precisa enfrentar o estresse preparando pra lidar com as situações do seu dia a dia internamente, então aproveite minha melhor versão pra isso. Quarto ponto que eu falei na live tem o estresse, positivo, o eu estresse, e o negativo, o de estresse. e isso depende da forma que você interpreta. Interprete as coisas de forma negativa que você vai se dar mal, interprete as coisas de forma positiva, encarando os fatos, se preparando pra isso, pra isso, porque você nasceu pra ter uma vida uau e é nisso que eu acredito. Beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.